E seguiremos agora com os primeiros lançamentos de 2022, e olha cada disco sensacional. O primeiro deles, Tony Marte, lançando seu terceiro disco solo, é o álbum TORS. Tony Marte, ex-vocalista do Black Sabbath, este terceiro disco resgata a sonoridade dos clássicos. Excelente trabalho que está sendo lançado aqui no Brasil pela Hellion Records, vale a pena ir atrás. Você ouviu? Você gostou? Compre o disco, porque ele saiu nacional, o preço está bem legal. É só procurar em sua loja preferida. E sobre o Tony Marte, desde sua saída do Black Sabbath, o Tony Marte gravou diversos discos em diversos projetos. Porém, o Tony Marte nunca se firmou em banda nenhuma, em projeto nenhum. É o terceiro álbum solo que ele está lançando, o último saiu em 2006. Fãs de Ice the Earth, vale a pena conferir esta banda, o Aches of Wires, em Peros and Fools. Novo trabalho da banda. Para quem curte o lendário vocalista Matt Bollow, ele está de volta. Este novo disco está sensacional, na minha opinião é o melhor até agora. Que disco fantástico, maravilhoso. Destaque para a última faixa, que tem a participação de Tim Ripper. Quem diria, dois vocalistas, dois ex-vocalistas do Ice the Earth participando de uma faixa juntos. Se você é fã de Ice the Earth, está esperando o que para ouvir esse disco? E a gente torce para que algum selo aqui no Brasil venha lançar este álbum. At The Blist está lançando o novo disco. É o excelente álbum Circles of Doom. Se você é fã de Sabaton, At The Blist já está aí na estrada já há alguns anos, lançando excelentes discos. E este novo disco está muito bacana. E para os fãs de Sonata Ártica. O Sonata Ártica está lançando o seu primeiro disco acústico, Acoustic Adventures Vol. 1. Infelizmente, o Sonata Ártica vem me decepcionando e muito em seus últimos lançamentos. E esse acústico, minha opinião, deixa muito a desejar. Mas para quem é fã da banda, com certeza é um item curioso e vale a pena a audição. Para os amantes do Heavy Metal oitentista, o Tokyo Blade está com um novo trabalho. É o excelente álbum Fury. Para quem curte essa banda, que está tendo o seu catálogo inteiramente lançado, relançado aqui no Brasil pela Classic Metal. Vários álbuns do Tokyo Blade. Vai sair no decorrer de 2022, inclusive este novo álbum Fury. É uma banda que vale a pena ouvir, não só a sua fase Heavy Metal, mas também a sua fase mais Hard Rock. E os últimos álbuns têm resgatado aquela sonoridade mais oitentista, mais Heavy Metal. Eu acho que vale a pena ver o trabalho dos caras. E aos fãs de Rock Progressivo. Quase 20 anos que esses caras não lançavam nada. Dietrotal está de volta. Zia Lutdini, seu novo álbum. Olha, acho que fez bem a pausa aí. Quase duas décadas sem lançar nada. Porque este novo disco do Dietrotal está sensacional. Vale a pena cada audição. Pela primeira vez na história, o Playmantis, enfim, conseguiu se firmar com um vocalista. É o terceiro álbum consecutivo com o mesmo vocalista. Pela primeira vez na história que isso acontece. Playmantis está lançando o seu novo disco, Cartazes. A mesma pegada e na mesma linha dos dois discos anteriores. Se você gostou dos álbuns Gravity e Legacy, Cartazes é mais uma dose daquele Heavy com as pitadas de hard. Que só os irmãos Tinetoy e Chris Toy sabem fazer. E até que fim eles conseguiram manter o mesmo vocalista em três discos consecutivos. E o Steve Vai. Para quem curte música instrumental, o Steve Vai está lançando o seu novo trabalho, o Inviolet. Fãs de hard rock dos anos 80. O Diante está de volta. Para lançar seu quinto trabalho de estúdio, os dois primeiros álbuns do Diante, vale muito a pena escutar. Pois a banda teve altas idas e voltas, vários hiatos. Inclusive a banda estava em hiato, seu último trabalho de estúdio saiu em 2010. No final de 2021, foi anunciado o retorno do Diante. E foi anunciado um novo vocalista. E o escolhido foi Keith Hiller, atual vocalista do Puff to Play. E vamos ser sinceros meus amigos, que disco excelente. Que trabalho excepcional. É a banda resgatando aquele hard rock oitentista com aquele toque de modernidade. Dessa década. Quem te riu, meus amigos, é o Jim and Jiminson. Da era moderna. Eu gostaria de ver ele no Subarvo. E o último lançamento desse mês de janeiro. Nosso arroz de festa europeu. Rony Romero lançando mais um álbum com esse excelente projeto. The Fear Man. One More Arrived to Cross. É o novo trabalho. O The Fear Man. Ao lado do ex-batera do Nightwish. Mandando muito bem. Numa sonoridade excepcional. O que temos aqui é um heavy metal com umas pitadas de palm metal. Ou até mesmo um pouquinho ali de metal sinfônico. E o Rony Romero. Agora está lançando mais um trabalho com esse excelente projeto. Don't Yous Records. Essa gravadora não para. Diversos lançamentos. E esse aqui é mais um que vale a pena escutar. E o mês de fevereiro começa com um novo disco de inéditas do Khorne. Isso mesmo. Aquela banda de new metal que divide opiniões até os dias de hoje. Está lançando seu novo trabalho. É o excelente álbum Rekin. Que mantém o nível dos demais álbuns lançados pela banda. Se você curtiu os últimos trabalhos do Khorne. Rekin é mais um grande álbum desta excelente banda. E além da área banda de heavy metal. Saxon está lançando seu mais novo trabalho. É o excelente Carpindin. Disco que marca a estreia do Saxon. Em uma nova gravadora. Em um novo selo. E vamos ser sinceros meus amigos. Para quem procura um disco curto, rápido, direto. E com um pé nos anos 80. Porque o Saxon meteu o pé nos anos 80 neste novo disco. Tanto a capa quanto o conteúdo. Reflete um pouco ali. Os anos 80. E vamos ser sinceros. É um forte candidato a um dos melhores álbuns de 2022. Isso porque o ano está apenas começando. O Saxon lançou uma verdadeira obra. É claro, o Saxon não decepciona. Nos últimos álbuns, eles vêm mantendo a mesma pegada. O mesmo estilo. Uma sonoridade com um pé ali nos anos 80. Um heavy metal de qualidade. Pode ir sem medo. O novo disco do Saxon está sensacional. E o Amorpes está lançando o seu novo trabalho. O excelente álbum Hello. Mantendo a mesma sonoridade e o mesmo estilo dos discos anteriores. E o Napalmedef está lançando um EP. Um mini álbum. Com algumas canções inéditas. Que vale a pena conferir. Para quem curte Napalmedef e sua sonoridade. Este novo EP está sensacional. E para fãs de Guns N' Roses. O Slash está lançando o seu quinto trabalho solo. Slash Fiverr ou Slash 4 como vocês preferirem. É o quarto trabalho consecutivo. Com o Malice Kennedy do Alto Brigade nos vocais. E sinceramente, achei este novo disco do Slash sensacional. Até melhor que o disco anterior. Slash continua mantendo a mesma pegada e o mesmo estilo de discos anteriores. Se você curte a carreira solo do Slash. Pode ir tranquilo neste novo álbum. Que está sensacional. E a veterana banda Vulvoide está lançando o seu novo trabalho. O excelente Synchro. Mantendo a mesma pegada e o mesmo estilo de discos anteriores. Eu nunca fui um grande fã do Vulvoide. Mas é uma banda que está na cena há muitos anos. E vem lançando discos bem interessantes. E o novo trabalho está aí. Para quem é fã da banda, com certeza é um excelente disco. E o Anir Leiton está lançando um novo trabalho. Na realidade, é a regravação do álbum Metal. Que acabou recebendo o título de Metal 2. E na bateria tem a participação especial de David Lombardo. Que carimbou o seu retorno para o Testamente. Mas antes de anunciar o seu retorno ao Testamente. Ele fez uma participação especial na regravação deste disco metal. Que não só tem o David Lombardo. Tem outros convidados. Ficou bem interessante esta regravação. Vale a pena conferir. E para quem curte um death metal brutal. O Weemolation está lançando o seu novo trabalho de inéditas. Acts of God. Para quem curte a pegada violenta e avassaladora. Desta excelente banda de death metal brutal. Mais um excelente álbum do Weemolation. E o projeto Spirits of Fire está lançando mais um trabalho. Porém, dessa vez, sem Team Reaper nos vocais. Quem acabou assumindo os vocais neste trabalho. Foi nada mais nada menos de que Fábio Leone. Ele mesmo, vocal das inúmeras versões de RapZold. E atual vocal do Angra. Fez um trabalho excelente aqui no Spirits of Fire. E o vocalista do Slipknot, Mr. Corey Taylor. Está lançando o seu segundo trabalho solo. Porém, dessa vez, é um disco de covers. Eu particularmente não curti a carreira solo do Corey Taylor. Porém, vale a pena ter e ouvir esse disco de covers que está bem caprichado. E para fãs de Cannibal Corpse. O seu atual vocalista, George Fischer, está lançando o seu primeiro disco solo. É o Corpse Grider. E vamos ser sinceros. Não perde em nada para os discos do Cannibal Corpse. Pelo contrário, até parece bastante ali a sonoridade. Se você procura um bom disco de death metal na linha do Cannibal Corpse. Nada melhor do que o atual vocalista do Cannibal Corpse, George Fischer, em seu álbum solo. Porque a pegada e o estilo continuam os mesmos. O disco é excelente. E o Guns N' Roses lança o EP Hard Skull, contendo duas músicas inéditas. A faixa título é sensacional, remete ali aos anos 90. Já a segunda faixa, a Absurd, sem sombra de dúvida, é uma das piores músicas da carreira do Guns N' Roses. Porém, fica o recado aos fãs. O Cannibal Corpse teve em torno de mais de 30 canções. E se o Guns N' Roses lançar um novo disco, não será de músicas inéditas. E sim, será de sobras de estúdio do Cannibal Corpse. O Guns N' Roses tem sobras suficientes para pelo menos mais uns dois Cannibal Corpse. Duas canções inéditas chegaram neste EP que vocês podem conferir. E o Hammerfall, que fará show com Halloween. Isso mesmo. O Halloween fará três shows no Brasil em outubro. E o Hammerfall é a banda convidada. E o novo disco do Hammerfall é o Hammer of Dawn, que mantém a mesma pegada e a mesma linha do disco anterior. É um disco que já vem dividindo a opinião dos fãs. Há aquela parcela de fãs que curte e acompanha essa fase atual da banda. E fãs mais saudosistas, principalmente aqueles fãs dos quatro primeiros álbuns, realmente não curtiram e não aprovaram este novo álbum. Eu particularmente achei um álbum ok. O anterior, na minha opinião, ainda melhor que esse novo. Mas aí vai de cada um. E a lendária banda Childs of Painting está lançando um EP. É o excelente A New Rabbit. E Elvi Lavin está de volta com o seu novo disco, Love Looks. Ela traz de volta aquela pegada, aquele rock adolescente que fez sucesso na MTV no começo dos anos 2000. Para quem começou a ouvir rock naquela época, sem sombra de dúvida, em algum momento acabou escutando alguma música da Elvi Lavin. Ou vendo algum clipe. Enfim, o novo trabalho dela está aí. E vale lembrar que ela vai vir participar do Rock in Rio no palco Sunsert. Numa noite que teremos Green Day e Billy Idol. Então vale a pena para quem curte ouvir o novo trabalho da Elvi Lavin. E a banda brasileira Hibria. Eles estão de volta. Apesar dos últimos tempos terem mudado bastante a formação, eles estão com um novo trabalho de inéditas. O excelente Metal Morfoses. O bacana é que o Hibria tem uma legião de fãs pelo Japão. Onde os fãs japoneses nunca deixam de comprar e acompanhar qualquer lançamento da banda. E vamos ser sinceros, esse novo álbum do Hibria está muito bacana. Se você deixou de conferir a banda, de acompanhar a banda após a saída do vocalista Yuri. Eu acho que está na hora de vocês voltarem a acompanhar a banda. Porque o novo trabalho, o Metal Morfoses, do Hibria, está sensacional. Se você é fã de Power Metal, Metal Melódico, esse disco está sensacional. Muito bacana. E encerrando os lançamentos, mês de fevereiro no giro mensal. Um dos discos mais esperados de 2022. Essa veterana banda que já chegou aos 50 anos de carreira e está lançando o seu novo trabalho de inéditas. Isso mesmo, um trabalho duplo com 17 faixas. São 16 canções inéditas e uma versão acústica para uma das músicas deste álbum. Estamos falando do Scorpions, que lançou o seu novo trabalho. O excelente Rock Believer. O primeiro trabalho com o excelente Mike D, ex-Motorhead, na bateria. Aqui o Scorpions resgata a sua sonoridade do final dos anos 80 para o começo dos anos 90. Em um hard rock de muita qualidade, com bons solos, bons riffs, uma pegada sensacional. Se você quer dar uma viajada no tempo, vale a pena conferir esse novo trabalho do Scorpions. Esse novo trabalho do Scorpions está fenomenal. A banda mandando muito bem, provando que ainda continua uma das melhores bandas de hard de todos os tempos. É um álbum nostálgico que vai fazer você viajar faixa por faixa. O disco é duplo. Todas as músicas caberiam em um disco só. Ainda não entendi a necessidade deles terem lançado e dividido esse disco em duas partes. Mas enfim, temos um excelente trabalho, uma excelente obra. E para nossa sorte, a versão nacional já está disponível para quem quiser comprar na sua loja preferida. E o mês de março começa com um novo disco de inéditas da banda Crowbar, com um excelente álbum Zero End Ballon, mantendo a mesma linha e a mesma pegada de discos anteriores. Para quem curte a sonoridade do Crowbar, mais um excelente álbum desta incrível banda. E o Sabaton está lançando mais um álbum de estúdio. Essa banda lança um disco atrás do outro. Essa banda não enrola seus fãs não. Traz a mesma pegada de discos anteriores. O Sabaton é assim. Se você gostar de uma música ou gostar de um disco, pode ter certeza que você vai gostar de tudo. Porque a banda mantém a mesma pegada, o mesmo estilo. E claro, sempre falando de guerras. Vale a pena ouvir o novo trabalho do Sabaton. E a banda brasileira... Caustrofobia. Que agora os membros desta banda estão morando nos Estados Unidos. E pela primeira vez na história eles estão lançando um disco cantado totalmente em inglês. A banda que sempre fazia um som com letras em português. Agora pela primeira vez mandando um som com letras em inglês. E vamos ser sinceros. Ficou muito bom este novo trabalho dessa excelente banda brazuca que agora mora nos Estados Unidos. Vale a pena ouvir o novo trabalho do Caustrofobia. E uma das bandas mais comentadas dos últimos tempos. Que conseguiu atingir o mercado americano e o mercado europeu. O Ghost está lançando o seu quinto trabalho de inéditas. É o excelente Impera. E a cada disco que passa, o Ghost vem surpreendendo os seus fãs e vem conquistando um público maior. A banda comandada por Tobias Forge, vem surpreendendo a cada lançamento, a cada música e a cada disco. Se você curte qualquer trabalho do Ghost, vale a pena ouvir o novo trabalho Impera. E a lendária banda Dream Reaper, que segue apenas com o vocalista Steve Grimmitt, está lançando o seu primeiro disco ao vivo oficial. Um excelente trabalho que traz todo o repertório dos clássicos discos. E claro, canções dos dois últimos trabalhos de estúdio que a banda lançou. Vale a pena ouvir este primeiro registro ao vivo. E o Kiss está lançando mais um disco ao vivo, da série Kiss of Soundbird. Dessa vez um show chamado Live em Virginia Beach, de 2004. Com um repertório bem bacana, com vários clássicos, vários hits. Um excelente trabalho ao vivo do Kiss. Bacana o Kiss está lançando alguns de seus shows ao vivo. Seria bacana se eles lançassem alguma coisa ali da década de 80. Eu acho que ainda falta, na discografia oficial ao vivo do Kiss, algum material ao vivo em CD da década de 80. E pra quem curte Black Metal, Dark Funeral está lançando o seu novo trabalho. A URD Apocalipse. Pra quem curte Black Metal, da melhor qualidade, o Dark Funeral não decepciona. A URD Apocalipse está lançando mais um excelente trabalho. E continuando na linha Black Metal, o ex-vocalista do Immortal, o Abaf. Está lançando mais um disco solo. O excelente Dread River. Mantendo a mesma pegada e a mesma linha dos discos anteriores. Eu acho os trabalhos solos do Abaf um pouco abaixo daquilo que ele fazia no Immortal. Mas é claro que não perde a qualidade. E pra quem curte o trabalho do cara, Abaf, vai mandando muito bem sim, na sua carreira solo. E o vocalista do Puits Mendes, o Ronnie Altynks, está lançando o seu segundo trabalho solo. É o excelente Make & Coach. Mantendo a mesma pegada, a mesma linha do seu disco de estreia One A Shot. E vamos ser sinceros. O Ronnie é uma verdadeira resistência. Ele já está há dois anos lutando contra um câncer em estágio 4. Localizado no Pâncreas. E até o presente momento ele tem se saído muito bem nos tratamentos. E nas várias vagas, quando não está em tratamento, ele aproveitou pra trabalhar na carreira solo. Graças a Frontiers Records. E ele está lançando aí o segundo disco. Sensacional. Se esse for o último disco de sua carreira, está encerrando a carreira com dignidade. Mas a gente torce pra que ele lance mais um trabalho. Porque olha, esses dois álbuns solos que ele fez são sensacionais. O cara manda muito bem. E a gente torce pra que ele se recupere. E continue ali, firme e forte em sua carreira. E a banda FM está lançando o seu décimo terceiro trabalho de estúdio. É o 13. Mais uma banda lançando um álbum que chama-se 13. O Megadeth, o Black Sabbath e o Sixth Reander já lançaram discos com o nome 13. O FM é uma banda de hard rock, umas pitadas de prog, que surgiu na metade da década de 80 na Inglaterra. E pra quem não conhece o FM, recomendo ouvir o disco de estreia, Wind's Creek. E a canção Tati Girl. O Iron Maiden fez cover desta canção. Que faz parte ali das sobras de Somewhere in Time. E para os amantes do prog metal. O Marillion está lançando o seu novo trabalho de estúdio One World Before It's Dark. O disco mantém a mesma pegada e a mesma linha de discos anteriores. O Marillion é assim. Eu particularmente curto apenas a fase fish, que é a fase inicial da banda, com os quatro primeiros discos. Com o vocalista atual, eu curto até alguns trabalhos. Mas os últimos, pra mim, tem deixado um pouco a desejar. A cada disco que passa, o Marillion vai indo o mais longe possível nessa veia mais prog. Claro, pra quem curte esse tipo de som, galera ali que é fã do Dream Theater, do Ever Grey, de outras bandas que investem nessa linha prog, vale a pena escutar os últimos discos do Marillion. E o Neil Orison está lançando o seu primeiro trabalho de inéditas. A banda que reúne o ex-vocalista do Richie, Eric Grohl, está lançando este excelente trabalho Gates of the Gods. E o que temos aqui é um power metal. Diferente do hard rock que o Eric cantava no Richie, esse disco do Neil Orison está muito bom. Eu acho que vale a pena ouvir e conhecer o trabalho de Eric Grohl. Esse cara manda muito bem nos vocais. É a Suécia fazendo escola na atualidade, principalmente no Red Rock. Então é isso galera, novamente quero reforçar pra você se inscrever aqui no canal. Deixe o like pra fortalecer e comente qual foi o melhor lançamento desse ano de 2022 até agora. Compartilhe também esse vídeo pra espalhar a santa palavra do rock. E vale lembrar que a gente já fez outros dois vídeos relacionados ao giro mensal, falando do que aconteceu no mundo do rock e sobre os novos lançamentos. Se você não viu, recomendo muito pra você ficar por dentro de tudo o que aconteceu no mundo do rock e metal até o momento. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até este momento. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou e tchau. E o mês de abril começa com um dos discos mais esperados do ano. É o Michel Gart com o álbum Imutable. E para quem curte aquele heavy metal clássico, o Satã, está lançando seu novo trabalho, o excelente Earth Infernal. E para os amantes de thrash metal, o Destructor está lançando seu novo trabalho de estúdio, o Diabolical. Dessa vez, o Destructor vem como um quarteto e traz apenas o vocalista Shimear. Como o único membro original da banda é o Destructor, com uma nova formação e um excelente disco, que na minha opinião é melhor que os dois discos anteriores. E este novo trabalho vem alcançando números nunca alcançados antes na carreira do Destructor. E o Inglourious está lançando o CD e DVD Live at the Phoenix, para quem curte o som do Inglourious, que vale a pena ter e ouvir. E para os amantes da MTV, o Papa Rush, alguém lembra? Sim, eles continuam na ativa. E Ego Trip é o novo trabalho da banda. Claro que a sonoridade não se remete aos discos do passado, aquelas músicas clássicas, aqueles clipes que passavam na MTV. A sonoridade é um pouco moderna, até mesmo pop, mas a banda continua mais na ativa do que nunca. E o Axl Ridipil lança o seu novo trabalho, Lost, mantendo a mesma pegada, o mesmo estilo, enfim. E também, para quem curte os últimos trabalhos de Axl Ridipil, este novo disco é mais uma dose daquele hard com heavy de muita qualidade. E a lendária e clássica banda Nazaré está lançando o seu 25º trabalho de estúdio, o segundo com Carl Sentense nos vocais. É o excelente trabalho, Sir Ving Ving, The Law. Eu particularmente gostei desse disco e achei até melhor que o disco anterior. Claro que não devemos comparar com o Nazaré clássico das antigas, mas o Nazaré da atualidade, que mantém apenas o baixista Peter Agnew como o único membro original e da formação clássica na banda, vale a pena apoiarmos e conferirmos este novo trabalho que está excelente. Sem comparações, Nazaré continua mandando muito bem. E o nosso Arroz de Festa Europeu está lançando um disco de covers. Ele mesmo, Rony Romero, O Homem Não Para. Um excelente disco de covers que é o primeiro de sua carreira solo. É o disco Rise Ant on Radio. E para quem curte um heavy metal bem trabalhado e bem executado, a banda canadense Skullfist está lançando o seu 4º trabalho de estúdio, o excelente band Winful. Vale a pena ouvir. E o ex-vocalista do Acept, o do Diego Schneider, está lançando o seu 1º disco de covers. É o disco My Way. E um curioso disco de covers. São 17 covers e temos covers do Queen, Tina Turner, Frank Sinatra, Motorhead, Raybon, Rolly Stones, Led Zeppelin e dentre outros mais. Bem curioso este trabalho do Udo. Enfim, temos excelentes covers na voz do baixinho que não para de lançar discos. E o guitarrista do Metallica, Kiki Remmant, está lançando o seu 1º EP solo. E para os amantes de Rádio Rock, o Crash Die está lançando o seu novo trabalho. É o ótimo álbum Automaton. E para os fãs de metal industrial, o Rammstein está lançando o seu novo trabalho. O anterior agradou bastante os fãs. E este novo trabalho continua agradando. É o alvo Zente. A banda inglesa Thunder, que chegou a abrir shows para o Iron Maiden na turnê do Fear of the Dark em 1992, continua mais nativa do que nunca. E está lançando o seu novo trabalho. É o excelente Dopeim Nine. É a banda que traz o ex-guitarrista do Sepultura, Jairo Tormento. Ele mesmo, que teve uma passagem pelo The Mist. E no Sepultura ele gravou o clássico bestial Devastation. E nesse disco do The Troops of Dawn, nós temos aquela pegada da linha do Sepultura no início de carreira. Sem sombra de dúvida, um dos grandes destaques de 2022. A banda já havia chamado bastante atenção em seus dois EPs. E agora, com seu álbum de estreia, vem mandando muito bem. E um dos discos mais esperados do ano, principalmente para os fãs do Xamã, Riscui, é o novo trabalho da banda. E claro, esse disco é um misto de homenagens. Todo mundo sabe que esse disco poderia ter sido com o André Matos. Infelizmente, veio a falecer em 2019. Mas a banda tinha planos para ter um disco de inéditas com ele nos vocais. Porém, após o seu falecimento, a Lírio Neto assumiu os vocais da banda do Xamã. E na minha opinião, foi um vocalista à altura. A Lírio Neto manda muito bem nos vocais. E claro que ele provou isso ao vivo. Porque não é fácil substituir além do André Matos. Mas o Xamã conseguiu entregar um excelente disco. Se em 2021, Edu Falaski entregou o excelente Veracruz, em 2022, o Xamã entregou um excelente trabalho. O disco é sensacional. Este maio começa com um novo trabalho de inéditas do Alec Stone, Back From The Dead. Os piratas continuam mandando muito bem em seu som e nas composições. Vale a pena ter e ouvir o novo trabalho desta banda. E Jeff Scott Soto, ele mesmo, que já foi vocalista do Malmsteen, Chorney, Axl Rude Peele, agora vem com mais um disco solo. Complica Dead é o novo trabalho de inéditas dessa lenda que não para de lançar discos. E esse novo trabalho solo do Jeff está sensacional com aquele hard rock que não deixa a desejar. O Trindas Grace está lançando o seu novo trabalho, o Explosions. Claro que atualmente a pegada da banda está um pouco diferente. É um rock com umas pitadas de pop, eu particularmente não curti. E o ex-vocalista do Raybon, Garrambonet, está lançando o seu novo trabalho com a Garrambonet Band. É o álbum Die World in No Worry. Esse disco vale muito a pena escutar. O grande Garrambonet continua firme e forte, mandando muito bem nos vocais e no seu hard rock. Grande Lenda. E o Enviu está com o disco novo Impact E Iminente. Novo trabalho dessa excelente banda de heavy metal que não deixa a desejar em seus lançamentos. E uma banda que não para é o Evie Grey. Com mais um disco de estúdio. E os caras continuam andando muito bem em seus últimos trabalhos. E o vocalista do Dream Theater, James Labrie, com o seu novo disco solo. Beautiful Shadow of Grey. Mais um excelente álbum desta lenda. E o Ratos de Porão está de volta. Após alguns anos sem lançar disco novo, eles atacam com Necropolítica. Um disco repleto de críticas ao atual governo. Esse disco é porrada na orelha. Sonoridade sensacional e com letras fortes. Muitos fãs vêm considerando esse disco como uma espécie de Brasil 2. Disco que a banda lançou em 1989. Excelente disco do Ratos de Porão. E o Crematório está lançando um novo trabalho em Glorious Darkness. Mantendo a mesma pegada e a mesma linha de discos anteriores. Vale a pena ouvir. E para quem procura um som pesado, Decapitate, Câncer Couture. É o novo trabalho dessa excelente banda de brutal death metal. Vale a pena ouvir. E partindo para o Hard Rock, quem está de volta com o disco novo? É o Death Leopard. Diamond Stars, Hellos. É o novo trabalho da banda. Mantendo a mesma pegada e o mesmo estilo de discos anteriores. E o ex-guitarrista do Scorpius, Michael Schaichner, Está lançando um novo trabalho com o Mike Schaichner Group. É o álbum Universal. Que traz nos vocais nada mais nada menos Que Rune Romero. O nosso arroz de festa europeu. O chileno naturalizado espanhol. Mandando ver em mais um grande disco. E o irmão de Edu Falasque, Tito Falasque, Está lançando um novo disco. Miriam of Souls. Esse disco foi lançado praticamente de surpresa, Sem divulgação nenhuma. De repente, o disco começou a ser vendido Nas principais lojas do Brasil. Para quem curte um power metal, Esse é um disco totalmente recomendado. Começando pelo quinto trabalho de estúdio do Wolfsbane. A banda que revelou o ex-vocalista do Iron Maiden, Blaze Bailey. O novo trabalho do Wolfsbane se chama Genius. É um disco curto, rápido, direto. Que traz um rádio rock bem animado, em canções bem curtas. Numa sonoridade bem divertida. Só para lembrar que fizemos o disco comentando Blaze Bailey. No Wolfsbane. Link na descrição. Vale a pena ver para quem ainda não viu. E Genius é o novo trabalho do Wolfsbane. Que desde 2010, segue como banda paralela, projeto paralelo, plano B. De Blaze Bailey, ex Iron Maiden. E atual Wolfsbane e carreira solo. E o Kiss lança mais um disco da série Kiss of the Sun World. Live at the Doniton 1996, trazendo um show da Reunião do Kiss. Com a formação original e clássica. Excelente set list, excelente performance. Mais um excelente ao vivo dessa série, que já está no terceiro disco. E para os fãs de Trash Metal, Creator está lançando o seu novo trabalho de estúdio. O excelente Hate Uber, Alice. Excelente trabalho. Até melhor que o disco anterior. Aqui é porrada na orelha. É uma música atrás da outra. Trash Metal de qualidade. Esse disco se encontra no mercado nacional. E está vendendo muito bem. Para quem curte um som pesado, o Creator não errou a mão nesse novo trabalho. E o atual vocalista do Alice Tiense, William Duval, está lançando um novo trabalho. Live em estúdio Nashville. Um ao vivo em estúdio com canções inéditas, que ele gravou numa tomada só. Vale a pena ouvir. Ficou sensacional. Ótimo trabalho. Grande William Duval. Na minha humilde opinião, um vocalista à altura para o Alice Tiense, que está desenvolvendo uma excelente carreira solo. John Lannert lança mais um disco do projeto John Over the Horizon Radar. Esse trabalho mescla heavy metal com as pitadas de heart. Lançado pelo selo Fronties Records. Na minha opinião, junto com o Creator, um dos melhores lançamentos não só desse mês de junho, e sim do ano. Excelente trabalho que também saiu nacional. Está disponível aqui no Brasil. E para fãs de Sabaton, Civil War, banda formada em 2012 pelos ex-integrantes do Sabaton, está lançando o seu novo trabalho. É o excelente Invaders. Se você é fã do Sabaton e não sabia que os ex-integrantes do Sabaton formaram Civil War, corra atrás e escute os trabalhos dos caras. São muito bons. Bons mesmo. E esse novo trabalho mantém a linha dos discos anteriores. E o Manoar lança mais um EP de inéditas. É o The Revenge of Obitseus. Na minha opinião, o Manoar deveria lançar um disco completo. Mas se não tem um disco completo, vai um EP mesmo. Mantendo a mesma linha de discos anteriores. Para quem curte Manoar, vale a pena ouvir este novo EP. E o divertidíssimo Alice Thorne está lançando um novo trabalho. Seventy Home of a Seventy Home. Para quem curte a pegada da banda, o estilo, o som, mais um ótimo disco desta banda. E finalizando os lançamentos mês de junho, a Frontiers Records formou o Iconic, que está lançando o seu novo trabalho. O primeiro desse projeto, Seekon Sky. Este supergrupo traz o vocal do Striper, Mike Switch. E temos também o ex-baixista do Whitesnake, Marco Mendoza. Que também foi baixista do The Dead Deezers. E temos o atual guitarra de orquestra do Whitesnake na frente desse projeto. E claro que aqui não pode faltar o Hard Rock, característico da gravadora Frontiers Records. Excelente projeto, excelente disco, que fecha com chave de ouro este mês, aqui no Giro Mensal. E começamos os lançamentos do mês de julho com Municipal Wester em seu novo trabalho de estúdio. A banda que mistura Hardcore com Trash, continua com a mesma pegada e o mesmo estilo de discos anteriores. Para quem procura músicas curtas, rápidas e diretas com bastante peso, Trash. Aplicado nesse disco é sensacional. Vale a pena curtir Municipal Wester, que o novo disco está muito bacana. E para quem curte Powerwolf, o novo disco duplo está sensacional. É um live álbum de Monumental Mass, a Cinematic Metal Event. Excelente! Para quem curte a sonoridade da banda, um excelente lançamento. E aos fãs do The Death Metal, o Obito Air está lançando dois discos ao vivo. Retirado, né? Extraído de duas lives que a banda realizou ali durante a pandemia. Aquele ao vivo, sem plateia. O primeiro disco é o Caos of Death, Live Infection. Trazendo esse excelente disco na íntegra. O segundo ao vivo é o Slowin' With Hot, Live Wendy Runt. Também trazendo esse excelente disco na íntegra. Na realidade, é o Obito Air trazendo os dois primeiros álbuns na íntegra, com mais algumas faixas bônus. E vamos ser sinceros, ficou sensacional. E para fãs de Exodus, o Hatruyot, banda formada pelos filhos de Steve Zetro Souza, atual vocalista do Exodus. E que foi vocal dos dois primeiros álbuns dessa banda. A banda está com um novo disco, o The Ville of Shadows. Para quem curte uma sonoridade trash totalmente recomendada. E da nova safra, o Bad Wolves, está lançando o EP Secret Keys. E para quem curte um som pesado, o Incantation está lançando uma nova coletânea. E os brasileiros do Cruision? Esses não deixam a desejar de jeito nenhum. É, meus amigos, os caras estão lançando mais um excelente trabalho. É o Morta e Solis. Disco curto, rápido, direto com aquele death metal brutal. Que já está disponível para todo o Brasil. O excelente novo disco do Cruision. E para os fãs de Whitesnake, mais uma coletânea. Para mim, desnecessário. Mas para quem é fã, claro que vai ter. É a quarta coletânea consecutiva que a banda está lançando. Whitesnake, The Greatest Hits. Com 16 faixas contendo todos aqueles clássicos clichês. Que todo fã do Whitesnake já conhece. E claro, mais um item para a coleção. E finalizando os lançamentos do mês de julho, ZZ Top. Está lançando um novo disco ao vivo. Na realidade, é um ao vivo sem plateia. Uma espécie de uma live. É o primeiro item oficial sem a presença do grande Dan Steele. Que infelizmente veio a falecer. O ZZ Top já tem 50 anos de carreira. E a banda segue firme e forte. O rote da banda acabou assumindo o posto do integrante. Que acabou deixando a banda. E o mês de agosto começa com um novo disco de inéditas do Amon Amarth. É, os Vikings atacam novamente com um excelente disco que vale a pena ouvir. Se você é fã da sonoridade, podem ficar tranquilos que a banda mantém a mesma pegada. E o mesmo estilo de discos anteriores. E o Soulfly que traz Max Cavaleira em mais um excelente álbum. Soulfly Totem é o novo trabalho de inéditas. E olha que disco sensacional. O Soulfly nos últimos trabalhos tem feito um som pesado. Incrível. E esse disco está direto e reto. Sem firulas, sem frescuras, sem abrasileiradas. Está um disco pauleira. Do início ao fim. Vale a pena ouvir. E o Ark Enemy está de volta com um excelente disco. E neste novo trabalho, muitos fãs têm considerado como um dos melhores trabalhos do ano de 2022. Na minha humilde opinião, este novo disco do Ark Enemy é bem melhor que o disco anterior. Mas ainda não superou o War Eternal não. Que foi o primeiro trabalho com a Alyssa nos vocais. Mas esse novo trabalho do Ark Enemy está excelente. Vale a pena ouvir. Bem melhor que o disco anterior. E agora vamos falar de um projeto que reúne os ex-integrantes das bandas Wind Flames e Dark Tranquility. É o The Hello Effect. Com o seu disco de estreia, Days of the Lost. O disco traz a mistura ali do som, da sonoridade. Das bandas Wind Flames e Dark Tranquility. Se você é fã dessas duas bandas, vale a pena ouvir esse disco de estreia do The Hello Effect. Porque é sensacional. Muito bom. Saindo de uma linha pesada, vamos para o Hard Rock sueco. Estou falando do Hit com o seu novo trabalho, Force Marjorie. Nesse novo trabalho, a banda traz de volta aos vocais o seu vocalista original. O vocal que gravou os dois primeiros trabalhos de estúdio da banda. Porque o Eric Grom, todo mundo sabe, foi para o Skid Row. E o Hit continua firme e forte. Ao invés de contratar um novo vocalista, eles resolveram trazer de volta o seu vocalista original. Lembrando que o Hit virá ao Brasil para o festival Summer Breeze. Para divulgar esse álbum, o Skid Row vem com o Eric Grom. O que será sensacional. E nesse novo trabalho, o Hit mantém a mesma pegada e a mesma linha de discos anteriores. É aquele Hard Rock farofa dos anos 80. Bem trabalhado, bem executado, moderno. Eu, particularmente, adoro o som dessa banda. E esse novo disco está muito bacana. Claro que o Eric Grom faz falta. E o Five Thing Death Punk está lançando um novo trabalho de estúdio, o Afterlife. Esse disco vazou um mês antes do lançamento, vocês acreditam? Mas porém o lançamento oficial só saiu agora no mês de agosto. É o Five Thing mantendo a mesma pegada, o mesmo estilo de discos anteriores. Se você é fã da sonoridade do Five Thing Death Punk, é mais um álbum que vale a pena ter e ouvir. E o Soulworks está lançando o seu novo trabalho de inéditas, que vem dividindo a opinião dos fãs. A banda resolveu apostar nos vocais mais limpos. E claro que os fãs mais antigos já vêm criticando. E é claro, tem aquela outra parcela de fãs que vem curtindo bastante a sonoridade. É o tipo de álbum que você pode estranhar na primeira vez que você vai ouvir. Você precisa ouvir mais vezes para poder absorver este novo disco do Soulworks. E o Machine Head está lançando o seu novo trabalho de inéditas, o surpreendente. Of Kingdom and the Crow, onde o Machine Head volta às suas origens. Isso mesmo, está um disco pauleira, menos vocais limpos. Muito cultural, disco pesado, que vem surpreendendo os fãs e que já está entrando no top 10 de melhores discos de 2022. Os fãs surpreenderam bastante com esse novo disco do Machine Head. Eu particularmente, que não sou um grande fã da banda, gostei muito, mas muito mesmo, do novo trabalho deles. É o Machine Head voltando às origens, com um excelente disco de estúdio. E o polêmico Ted Nugget está lançando mais um trabalho de inéditas, é o Detroit Muscle. Para quem curte a sonoridade da carreira solo do Ted Nugget, polêmico, vale a pena ouvir e curtir o seu novo trabalho. E a Frontizio Records, com seus mil e um projetos, forma mais uma banda. É o Generation Radeon, que consta com o Jim Castro Novo, atual batalha do Johnny. O álbum se chama Generation Radeon. Ele traz aquele hard rock bem trabalhado, bem executado, com músicos competentes, que vale a pena ouvir. E o Nordic Union lança seu terceiro trabalho de estúdio, a Animalistic. A banda reúne Eric T. Marson do Eclipse. E nesse terceiro álbum, está sensacional. Mantendo a mesma pegada e o mesmo estilo de discos anteriores, o Nordic Union ainda não se apresentou ao vivo. É mais um daqueles projetos da Frontizio, que os caras se reúnem, grava, mas não faz turnê. O que é uma pena, porque a banda é excelente. E encerrando os lançamentos, mês de agosto de 2022. Uma banda de heavy metal dos anos 80, com quase 40 anos de estrada, mas com uma discografia bem curta. Marcando a estreia de um novo vocalista, o T-Sundog está lançando o álbum Midnight. Para quem curte aquele heavy metal dos anos 80, bem trabalhado, bem executado, vale a pena ouvir. E começamos com o lançamento do finalzinho de agosto, que não entrou no vídeo anterior, mas que temos que citar agora. O novo trabalho de enérgidas do Gravejigger, Symbol of Eternity. Para quem curte os últimos álbuns, para quem curte a pegada, a sonoridade de Gravejigger, a banda mantém a mesma linha, a mesma pegada de discos anteriores. Vale a pena ouvir este novo trabalho. Iniciando os lançamentos, mês de setembro, Blind Guardian The God Machine está resgatando a sonoridade, a sonoridade que conquistou o público anos atrás. Até os fãs mais antigos vão gostar deste novo trabalho. E a banda de Hard Rock, com pitadas de heavy metal, Mad Max, está lançando o seu novo trabalho de estúdio, o excelente Wings of Time, que vale a pena ouvir e conferir. O Megadeth está lançando um novo disco neste mês de setembro, The Seek, The Dike, Under Dead, resenha exclusiva aqui no canal. Se você ainda não viu a resenha exclusiva que o Pablo Sato fez sobre o novo disco do Megadeth, olha, link na descrição. Que na minha opinião ficou excelente, um baita disco, pesado, muito bom. Tão bom quanto o disco anterior, para muitos até melhor que o disco anterior que foi o Distópia. Eu particularmente adorei o novo disco. E vale a pena assistir a resenha que o canal Vlog Rock fez sobre o novo disco do Megadeth. E o Russell Allen, com a Ned Oslon, ela mesma, que foi vocalista do Nightwish. Esta parceria rende mais um disco, Army of Dreamies, trazendo aquela sonoridade sinfônica do Nightwish e um dueto vocal muito interessante dessas duas lendas. Vale a pena conferir. E o Kiss está lançando mais um disco ao vivo da série Keys of the Summer World, dessa vez trazendo um show de 1977. O Kiss tem revisitado nesses discos vários períodos de sua carreira em grandes shows. Vale a pena ouvir. E o Ozzy Osbourne está lançando o seu novo trabalho. Peixe No. 9. Disco com 13 faixas. Olha que disco surpreendente. Que time de convidados. O canal Vlog Rock fez resenha exclusiva desse álbum. Uma excelente resenha com o Pablo Sato, que também está na descrição do vídeo. E o novo disco do Ozzy é espetacular e superior ao disco anterior. E a lendária banda The 69th Yes está lançando o seu EP Drive. Um excelente material que vale a pena conferir. Drive to the city tonight just drive. E pra quem curte Black Metal Behemoth está lançando o seu novo disco. Mantendo a mesma pegada e o mesmo estilo de discos anteriores. Um excelente material que saiu aqui no mercado nacional. Muito bom esse novo trabalho do Behemoth. E o ex-baixista do The Dead Deezers e Whitesnake, Mr. Marco Mendonça, está lançando o seu novo trabalho solo. New Direction. Com um time repleto de grandes músicos. Excelente trabalho que vale a pena conferir. E a lendária banda portuguesa, o Monspil, está lançando o seu novo disco ao vivo. From the All Balloon. Que vale a pena conferir um excelente material dessa incrível banda. E a lendária banda de Trash, o Raison está lançando um excelente trabalho. Pra quem curte Trash Metal, Scycel of Contemple é espetacular. É aquele Trash Metal sem frescura, sem firula. Uma música atrás da outra. Disco rápido, direto e reto. Vale a pena conferir este excelente trabalho. E para os fãs de Venom, o Venom Inc. Enfim lança seu segundo trabalho de estúdio. Trash All in Black. Excelente trabalho. O Venom Inc. traz o Mantas à frente da banda. Temos o Venom com Cronos. E temos o Venom Inc. com Mantas. Eu acho que os fãs só tem a ganhar com essas duas versões. Eu particularmente tenho escutado bem mais o Venom Inc. do que o Venom Cronos. E o novo disco do Venom Inc. está sensacional. Vale a pena ouvir. E a lendária banda alemã de Heavy Metal Rage está lançando um novo EP. Que vale muito a pena ouvir. O Raven está lançando um novo trabalho de estúdio. Essa banda que no início dos anos 80 chegou a abrir shows pro Metallica na turnê do Kilenal. Segue na ativa até os dias de hoje. E está lançando seu novo trabalho de estúdio. Eles que mesclam Heavy Metal com Speed Metal. Uma sonoridade utentista que vale a pena ouvir. E o lendário vocalista do Van Halen, Sammy Huygen. And the Cykers está lançando um novo trabalho. Crazy Times. Excelente material que vale a pena ouvir. E claro, pra matar saudades do Van Halen. Banda que não volta mais. Excelente trabalho. Excelente disco. E o Slipknot. Que está lançando um novo trabalho. Dente Sofar. Pablo Sato, canal Vlog Rock. Lançou resenha exclusiva desse novo disco. Está no card. Está na descrição. É meus amigos. Mês de setembro. Repleto de lançamentos. E três resenhas exclusivas aqui no canal. Sobre os novos discos de Slipknot, Ozzy Osbourne e Megadeth. Vale a pena após esse vídeo ir atrás dessas resenhas exclusivas que ficaram sensacionais. E o Sonata Ártica lança a segunda parte de seu acústico. Adventures Vol. 2. Bom, eu particularmente não curto esse trabalho acústico da banda. Mas, para quem é fã do Sonata Ártica e de sua sonoridade, está aí a segunda parte desse disco acústico, onde a primeira parte foi bem criticada pelos fãs. E a lendária banda de thrash metal alemã, o Tankard, está de volta. Mantendo a mesma pegada e o mesmo estilo de discos anteriores. Thrash metal de qualidade. Essa banda não decepciona. E o lendário Billy Idol, que esteve recentemente no Rock in Rio, está lançando um novo EP. É o segundo EP consecutivo. O EP se chama Cage. E traz canções inéditas. Billy Idol ainda na ativa, mandando muito bem em seu som. E o Ringo Starr está lançando um EP com quatro músicas inéditas. É o EP 3. Ringo Starr anunciou que irá lançar diversos EPs em formatos curtos, aproveitando o tempo livre que ele tem em seu estúdio. E neste EP, ele traz nos vocais a lendária cantora Linda Perry, que estourou nos anos 90 no Fly No Bloats. Quem não lembra? Ela faz uma participação neste novo trabalho, neste novo EP, do ex-Beatle, Ringo Starr. Para quem é fã de Beatles, um excelente trabalho. E encerrando os lançamentos, mês de setembro 2022, Uma Banda está de Volta. Após 42 Anos de Silêncio, a banda que revelou de Enic Tears, do Iron Maiden, White Spirit, banda formada em 1975, que durou até o início de 1980, lançou apenas um disco de inéditas. Lembrado até hoje pelos fãs de Heavy Metal. Após 42 Anos, a banda está de Volta, lançando o seu segundo trabalho. E o destaque deste disco é a participação de Jeff Scott Souto, que além de participar de algumas faixas, faz os back vocais do disco. E também temos aqui neste disco, a última gravação do saudoso ex-vocalista do Bad Company, Mr. Steve Holm, que infelizmente veio a falecer em 2020. E é no White Spirit que ele deixa sua voz. Este disco está saindo no mercado nacional através do selo Hellion Records. E o novo trabalho tem ganhado destaque e resgata a sonoridade oitentista no primeiro disco, trazendo apenas o tecladista como membro daquela formação lá da década de 80. Iniciamos o mês com o excelente lançamento do The Coach em Under The Midnight. Um excelente álbum desta banda que é clássica. Vale a pena ouvir. Temos o disco de estreia de um novo projeto, Elevson Souto, que reúne o ex-baixista do Megadeth, Dave Evelerson, e o lendário vocalista Jeff Scott Souto, que está em todas. Este é o primeiro trabalho de inéditas deste projeto, que mescla um heavy com thrash e o excelente vocal de Jeff Scott Souto. E o Lamb of God, em seu novo e excelente álbum, o Hominess, mantendo a mesma pegada e o mesmo estilo de discos anteriores. Seu disco anterior foi bom, e se está melhor ainda. Lamb of God, mantendo o nível em seu novo trabalho. E o Queensryce está de volta, com o quarto disco consecutivo, com Toda la Torre nos vocais. Toda la Torre completando 10 anos à frente dos vocais do Queensryce. O novo trabalho é Digital Noise Alliance. Um trabalho que mantém o nível dos discos anteriores. E o Alto Brugge, em seu novo álbum, a banda que traz Malice Kennett, traz um novo disco bem trabalhado, bem elaborado, mantendo o peso e o som de discos anteriores. E o Skid Row renasceu. The Gangs of Wary é o seu novo trabalho, que marca a estreia de Eric Grohl, ex-Ritchie, nos vocais. O canal Vlog Rock fez uma resenha exclusiva para o novo disco do Skid Row. Você pode encontrar na descrição e no card. É um excelente trabalho, que resgata a sonoridade dos primeiros trabalhos do Skid Row. A entrada de Eric Grohl deu um novo ar. E uma nova esperança e novos dias para esta excelente banda. E a banda sueca Buffett Plane está lançando o seu terceiro trabalho de estúdio, Praise for Impact. A banda traz o atual vocalista do Jant, Kent Healer. E aqui temos um hard rock excelente, muito bem trabalhado, muito bem executado. Vale a pena ouvir esse novo e excelente trabalho do Buffett Plane. E o Avatensia, o supergrupo comandado por Tobias Summit, em seu novo álbum, Mount Flower Society, com seus excelentes convidados. Sim, tem Michael Kiske, tem o Eric Marti do Mr. Big, e dentre outros convidados. Mantendo a mesma pegada e o mesmo estilo de discos anteriores, mesclando aquele power metal com umas pitadas de hard rock. Atualmente a banda faz um hard heavy, muito bem trabalhado, muito bem executado. Esse disco está mais enxuto que os dois anteriores. Vale a pena ouvir. O disco já está disponível no mercado nacional. E o vocalista do System of Adal, Sérgio Tanquias, está lançando um novo EP. Para quem curte o seu trabalho solo, mais um EP disponível. E para os fãs de white metal, o Striper está lançando o seu novo trabalho de estúdio. E que disco espetacular. The Final Balter é o novo trabalho desta lendária banda, que dessa vez se superou. Tanto na parte instrumental, quanto na parte vocal, o novo trabalho do Striper está sensacional. Vai entrar no top 10 de muita gente. Excelente trabalho. Vale a pena ouvir. E o One Click Joe está lançando o seu novo trabalho, Red Wings of Destiny. Excelente banda em mais um novo disco, que vale a pena ouvir. E para os amantes do black metal, Dark Throne está com o novo disco, Astral 4 Threes. Mantendo o peso em seu som. Vale a pena ouvir. E o Demo Hunter, sempre presente com lançamentos. Vem com o novo trabalho de estúdio Exiler. Para quem ainda não ouviu o Demo Hunter, vale a pena ouvir. A banda mescla vocais limpos com culturais. Muito bem trabalhado e bem elaborado o som. Se você é fã de Trivion, Fire Fing, Death Bank, Avenged Seven Four, vale a pena ouvir o Demo Hunter. E o nosso peruquinha, que se assumiu careca, Joelyntunner, com o seu novo disco solo, Belly of the Beast. Trazendo aquele hard rock dos tempos do Deep Purple e do Raybon. Joelyntunner, na casa dos 70 anos, mandando muito bem nos vocais. E que disco excelente, que já saiu no mercado nacional. E a excelente banda Hall of Wants está lançando o seu novo disco, Distopia Parte 2. Para quem curte os últimos trabalhos da banda, um excelente material. E o Sodom está lançando uma coletânea de 40 anos. The Great Tats. Hell of Sodom. Que nada mais é o Sodom regravando os seus principais hits da carreira em uma excelente compilação. Isso mesmo. É a formação atual do Sodom, que agora é um quarteto, regravando alguns clássicos da carreira para celebrar os seus 40 anos. E encerrando os lançamentos do mês de outubro, Therion está lançando a segunda parte do disco Leviathan. Leviathan? Um disco até bom, surpreendente. E agora a banda mantém a mesma pegada e o mesmo estilo de discos anteriores e traz a segunda parte deste trabalho. Leviathan, Parte 2. O Therion, vale a pena ouvir. Começamos com o disco instrumental do guitarrista do UFO, que tem uma bela carreira solo, literalmente instrumental. Estamos falando de Vinnie Mori, com seu novo trabalho solo. Instrumental que vale a pena ouvir. O Enough is Enough está lançando o seu novo trabalho, Finer Tansai. Excelente banda dos anos 90 que continua em atividades, lançando mais um bom trabalho. E a lendária banda oitentista de hard rock comercial. Estamos falando do Autograp. Está lançando o seu novo trabalho, com uma nova formação. E nesse álbum, a banda está menos comercial e com uma sonoridade mais pesada. Eles trazem um heavy com hard. Vale a pena ouvir e conferir a nova formação desta lendária banda, que foi um enorme sucesso na década de 80. E para os fãs de Hardline e Axl Rudeville, Johnny Diolli, novo projeto da gravadora Fronties Records, N.M.O.I.S. Stories Range, é o novo trabalho da banda, trazendo um Johnny Diolli bem mais pesado. Vale a pena ouvir este disco de estreia deste novo supergrupo. E o Candlemas, a lendária banda de Doom Metal, está lançando o seu novo trabalho, Sweet Evolução. Lembrando que a banda trouxe de volta o vocalista, a voz do disco de estreia da banda. E nesse novo disco, a banda mantém a mesma pegada e a mesma linha de discos anteriores. vale a pena ouvir. E o Distubberd, lança o seu mais novo trabalho divisível. E na boa, bem melhor que o disco anterior. Aqui temos o Distubberd, na mesma pegada, no mesmo estilo de discos anteriores, porém com músicas curtas, rápidas e diretas, que vale muito a pena ouvir. O novo disco do Distubberd está excelente. E o Nickelback, aquela banda ame ou odeie, aquela banda polêmica, mas que continua em atividades. E vamos ser sinceros, ao vivo, o Nickelback manda muito bem. E eles estão lançando um novo álbum, Get Rolling. Neste novo trabalho, a banda traz uma sonoridade moderna, sem deixar de lado aquela sonoridade comercial e clássica. Sim, do início dos anos 2000, da época da MTV. Esse disco tem um pouco de tudo. E o Soen, uma banda que vale a pena ouvir. Se você não conhece o Soen, e se você é fã de OPEF, escuta esta banda. O Soen está lançando um disco ao vivo chamado Atlantikis. Para quem não conhece a banda ainda, eu acho que vale a pena conferir esse disco ao vivo que está saindo agora. E o lendário ex-vocalista do Acept, Udo Dick Schneider, está lançando mais uma coletânea. Não bastou ele lançar este ano um disco de covers, que ficou bem legal, por sinal. Porém, dessa vez, o Udo está lançando uma coletânea dupla. Coletânea focada nos últimos 10 anos de sua carreira solo. Vale a pena ouvir. Estamos falando de Udo The Legacy. Disco duplo. excelente para quem ainda não deu aquela atenção especial aos últimos álbuns do Baixinho, que na minha opinião são excelentes e que vale a pena as audições. E nesse mês de novembro tivemos uma leva de lançamentos de EPs. Frank Bello do Anthrax lançando seu EP tem o Inegone. E o Vuvide lançando o seu EP Ultraman E o Epica The Alchemy Project E o Last In Line banda formada pela formação original da carreira solo de Granny James Deal isso mesmo a formação que gravou os três primeiros álbuns assim que Jill faleceu fundaram o Last In Line a banda já lançou dois álbuns de estúdio seguem em atividades e estão lançando um EP E tem música inédita e tem músicas ao vivo E o Rony Actings lançando um EP orquestrado Sinfomaniaque ele que segue firme e forte com seus lançamentos lembrando que ele está passando por um tratamento de câncer câncer que está num nível bem avançado mas mesmo assim ele continua na ativa lançando discos Salve salve galera do canal Vlog Rock aqui é Douglas Pinheiro trazendo para vocês o top 20 de melhores lançamentos 2022 segundo o canal Vlog Rock e o nosso top 20 começa com a vigésima colocação Stratovarius Survivor excelente trabalho que supera os discos anteriores foi até elogiado por um ex-integrante da banda muito bacana este novo trabalho do Stratovarius que vale a pena ouvir Stratovarius vai tocar o Summer Breeze Festival em abril de 2023 na décima nona colocação Hammerfall Hammer of Dawn um disco que passou desapercebido por muita gente mas é um excelente trabalho claro para quem curtiu os últimos trabalhos do Hammerfall como eu curti com certeza vai gostar desse mais recente trabalho claro que os fãs das antigas não tem curtido tanto assim a fase atual da banda eu particularmente adoro por isso que este álbum novo do Hammerfall entra no top 20 na décima oitava colocação Gravejigger Symbol of Eternity mantém a mesma pegada e o mesmo estilo de discos anteriores Gravejigger é aquela banda que se você gostar de um disco provavelmente você vai gostar dos demais porque nos últimos trabalhos a banda tem mudado muito pouco a sua sonoridade Na décima sétima colocação Ghost Impera o Ghost vem se superando vem surpreendendo a cada lançamento o Ghost é aquele tipo de banda que você ama ou odeia que sempre está em evidência e o novo disco Impera vale a pena ouvir Na décima sexta colocação Blind Guardian The Gold Machine o Blind Guardian lançou um disco mais enxuto bem melhor que os dois anteriores que ficou muito bacana Na décima quinta colocação Queensryce Digital Noss Alliance é o quarto trabalho consecutivo com o atual vocalista Todila Torre a fase Todila Torre está completando 10 anos e podemos dizer que com a entrada de Todila Torre o Queensryce renasceu e neste novo trabalho a banda resgata um pouco daquela sonoridade clássica dos anos 80 comecinho dos anos 90 um excelente trabalho Na décima quarta colocação Destruction Diabolical o Destruction agora é um quarteto isso mesmo tendo apenas como membro original o baixista e vocalista Shemir e claro que o Destruction que faz parte do Big Fog do Thrash Leto alemão continua com o seu Thrash brutal Na décima terceira colocação Megadeth The Psych The Died Under Dead segundo disco consecutivo com o guitarrista Kiko Loureiro tem resenha exclusiva aqui no canal Vlog Rock uma excelente resenha feita pelo Pablo Sato é a doa deste canal sobre o novo álbum do Megadeth que ficou muito bacana disco pesado excelente tão bom quanto o disco anterior parece que a entrada do Rico Loureiro fez o Megadeth lançar discos melhores sem sombra de dúvida vale a pena estar em qualquer top 20 que se preze Na décima segunda colocação temos o Tankard com seu novo trabalho o Tankard Os Reis da Cerveja isso numa banda que em todo disco fala sobre a cerveja os caras tem uma imaginação e tanta porém eles mantém a mesma pegada e o mesmo estilo de discos anteriores mantendo viva a chama do Thresh Metal Tankard faz parte do Big Father Thresh Metal alemão e o seu novo disco é muito bacana e entra no nosso top 20 E na décima primeira colocação o Slash Fiver na realidade é o quinto trabalho de estúdio da carreira solo do Slash porém é o quarto álbum consecutivo com o vocalista Miles Kennedy e a vocal do Alto Brigid banda que também lançou disco nesse ano e o Slash realizou uma live tocando esse disco na íntegra que está disponível no YouTube e que vale a pena assistir o novo trabalho do Slash é muito bom enquanto o Guns N' Roses fica enrolando seus fãs para lançar novos discos o Slash segue lançando ótimos discos em carreira solo e agora chegamos ao top 10 desse nosso top 20 de melhores lançamentos 2022 segundo o canal Vlog Rock e na décima colocação iniciando o nosso top 10 Lamb of God Wominis lança mais um disco porradaria do início ao fim tão bom quanto o disco anterior sem sombra de dúvida tinha que estar no nosso top 10 na nona colocação o Avatensia Demon Flow Society é o disco com nome gigantesco porém é um disco mais enxuto já que os dois discos anteriores são bons porém são longos e nesse novo trabalho o Avatensia resolveu dar uma enxugada no tempo das músicas Na oitava colocação Ozzy Osbourne Face No.9 O Paciente No.9 Quem diria que em pleno 2022 Ozzy Osbourne lançaria um novo trabalho irrepleto de convidados com 13 faixas sem sombra de dúvida merece estar no top 10 ou no top 20 de qualquer fã e se diz ser fã de heavy metal Neste trabalho temos as participações de Jeff Beck Eric Clapton Rob Trurillo do Metallica Chad Smith do Red Hot Lipépolis e claro Tony Iommi além da do Black Sabbath temos canções espetaculares um disco bem melhor que o anterior que é o Ordinary Man teve um tempo maior e melhor para trabalhar as músicas quem diria que em dois anos durante esse período do pandêmico Ozzy lançaria dois álbuns de inéditas após 10 anos sem essa nada em carreira solo excelente o novo trabalho de Oz Osborne na sétima colocação Scorpions Rock Believer disco duplo onde o Scorpions tenta trazer neste trabalho tenta resgatar aquela sonoridade dos anos 70 e anos 90 e anos 80 também tem um pouco de tudo nesse novo álbum do Scorpions eu particularmente adorei achei bem melhor que o disco anterior muito bacana muito bom novo trabalho do Scorpions essa banda que chega a 50 anos de carreira na sexta colocação Skid Row The Gangs Are Weary é o disco que marca a estreia de Eric Grohl e Switch é o disco do renascimento do Skid Row a banda está de volta e com a entrada de Eric Grohl sem sombra de dúvida o Skid Row irá renascer além da banda está abrindo shows para o Scorpions o novo trabalho resgata aquela sombridade clássica ali do início de carreira da banda ali do finalzinho dos anos 80 começo dos anos 90 um baita álbum está no nosso top 20 de melhores lançamentos e agora chegamos ao nosso top 5 isso mesmo os 5 melhores lançamentos de 2022 segundo o canal Vlog Rock na quinta colocação Hit Voice Madweary o Hit marca o retorno de seu vocalista original que gravou os dois primeiros álbuns já que o Eric Grohl havia deixado a banda e agora faz parte do Skid Row porém o Hit não deixou a peteca cair voltou com seu vocalista original e lançou um excelente disco na quarta colocação Striper The Final Battler o Striper traz um disco pesado surpreendente com vocal característico do nosso Mike Switch excelente trabalho para quem procura algo pesado a parte instrumental excelente disco bem produzido e a capa melhor ainda para aqueles que reclamam de bandas de white metal o Striper manda muito bem mandou muito bem nesse novo trabalho por isso que está no nosso top 5 vale a pena ouvir na terceira colocação Creator Hat Uber que disco sensacional e neste novo trabalho a banda deixa de lado aquele lado melódico do disco anterior Gods of Violence e aposta numa porradaria Thrash a la Violet Revelation quer quem curte os últimos trabalhos ali do Creator vale a pena ouvir este novo disco que ficou bem melhor que o disco anterior Na segunda colocação um disco surpreendente um disco que faz você viajar aos anos 80 aliás se teletransportar aos anos 80 estou falando de Perfect Plane Ways for Impact pensa numa banda formada em 2014 na Suécia com 3 álbuns em seu currículo resgatando aquele Hard Rock oitentista só podia ser Frontis Records é aquela gravadora que resgata a sonoridade oitentista do Hard Rock de inúmeras bandas Perfect Plane é uma banda nova que merece atenção inclusive dois de seus discos já foram lançados aqui no Brasil é uma banda que vem ganhando destaque e vem ganhando espaço na cena E em primeiro lugar o melhor lançamento de 2022 segundo o Vlog Rock saiu bem no comecinho do ano de 2022 estamos falando do Saxon Carpe Dean o Saxon retoma aquela sonoridade oitentista que o consagrou em um disco curto rápido e direto isso mesmo nada de disco longo nada de introduções enroladas aqui o Saxon traz um som direto e reto em excelentes canções disco sensacional que tem que estar em qualquer top 5 top 10 top 20 não sei tem que estar em qualquer lista de melhores do ano porque o Saxon conseguiu superar eu particularmente adoro os últimos trabalhos do Saxon como fã tenho ficado satisfeito com os 3 últimos lançamentos porém Carpe Dean se destaca e entra como o melhor disco de 2022 As decepções de 2022 Red Hot Lipépolis O Limited Love e Red Hot Lipépolis Return of the Dream Country resumindo Red Hot Lipépolis em menos de 6 meses lançou 2 álbuns de inéditas marcando a volta do guitarrista John Fruzziante o excesso de faixas tenha sido o fator principal desses dois discos não terem ganhado tanta atenção dos fãs um deles tem 17 faixas o outro tem 18 faixas um total de 35 faixas o que deixou os dois discos longos acima de 70 minutos talvez se a banda tivesse compilado as melhores músicas de cada disco e ter lançado apenas um ao invés de dois talvez o Red Hot Lipépolis teria conseguido um êxito maior outra decepção foi o álbum Diamonds Stars Hallows do Death Leopard eu particularmente não gostei deste novo trabalho achei bem abaixo do disco anterior o Death Leopard que vem sim deixando muito a desejar nos últimos trabalhos claro que quem é fã vai curtir vai defender e vai até comprar o novo trabalho da banda mas é claro que eu particularmente este novo trabalho fica longe muito longe daquilo que o Death Leopard já entregou e ainda conseguiu ficar abaixo do disco anterior e mais uma vez eu cito o excesso de faixas e uma das maiores decepções de 2022 em termos de álbum sem sombra de dúvida foi Sleep Not The End So Far temos resenha exclusiva aqui no canal Vlog Rock realizada pelo Pablo Sato criador deste canal sobre o novo álbum do Sleep Not a resenha ficou sensacional é aquela pra quem esperava alguma coisa realmente se decepcionou pra quem não esperava nada acabou até assimilando bem o álbum e a maioria dos fãs criticaram o novo trabalho tanto que acabou chegando nos ouvidos de Corey Taylor e Corey Taylor deu o recado deu o ultimato deu uma bronca nos fãs que não gostaram do novo trabalho do Sleep Not E esses foram o Top 20 e as decepções de 2022 segundo o canal Vlog Rock é muito importante que vocês assistam o quadro Giro Mensal Notícias e Lançamentos mensalmente trazemos as principais notícias do mundo do rock e os principais lançamentos de cada mês é importante que vocês despertem o lado curioso de vocês pois o rock não morreu ele continua mais vivo do que nunca e só depende de você pra despertar o seu lado curioso e conhecer não só as novas bandas e sim os novos os últimos lançamentos porque tanto as bandas novas quanto as bandas antigas continuam produzindo Gaspinheiro se despede obrigado até a próxima valeu e aí Legenda Adriana Zanotto